Boa noite, meu nome é Bernardo, eu sou do Suno Notícias e vou apresentar para vocês as principais informações do dia. Em participação no Comitê da Câmara dos Deputados para dar explicações sobre o alto preço dos combustíveis, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva Iluna, explicou que a estatal não repassa a volatilidade momentânea dos preços do petróleo. O volume de serviços prestados no Brasil subiu 1,1% em julho na comparação com o mês anterior e atingiu seu maior nível em cinco anos. Com isso, o setor agora está 3,9% acima do nível pré-pandemia. A multinacional brasileira WEG assinou um contrato para adquirir 100% da Balteal, empresa de transformadores para instrumentos e conjuntos de medição. Com isso, ela vai agregar um parque fabril e novos produtos ao seu portfólio.